Olá alunos, coordenadores, empresários e parceiros do IFE Baiano. Logo mais às 18h30 nós temos um encontro marcado, né? A TV Cacau fará a mediação do segundo balcão de negócios do IFE Mais Empreendedor. Uma iniciativa inovadora do Instituto Federal Baiano e do Movimento Cacau, Chocolate e Cultura. E é claro que a sua TV Cacau não ia ficar de fora deste grande evento que vem reunir informação, inovação e empreendedorias. Transmissão ao vivo pelo canal no YouTube do Movimento Cacau, Chocolate e Cultura. E é claro, cobertura completa aqui da sua TV Cacau. Realizando parcerias para produzir conteúdos com fruto do conhecimento.